Vamos ver o segundo turno da ótica do PL e do PT, os dois partidos que polarizam o cenário nacional. As duas siglas serão as que mais vão disputar segundo turno nas eleições municipais deste ano. Segundo dados do Tribunal Supereleitoral, o PL, Jair Bolsonaro, passou para o segundo turno em 23 municípios. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, disse à analista de política aqui da CNN, Jussara Soares, que Bolsonaro passará por todos os municípios nas próximas três semanas. Segundo turno é tiro curto, são só três semanas. Na sequência aparece o PT, do presidente Lula, que passou para o segundo turno em 13 municípios. Coincidencial é o número do partido. O petista, no entanto, deve focar a sua atuação em capitais como Fortaleza, Natal e Porto Alegre. Os dois partidos, PL e PT, se enfrentarão em duas capitais estaduais, diretamente. Fortaleza e Cuiabá. Na sequência dos partidos, aparece o MDB, o PSD e o União Brasil, que passaram para o segundo turno, cada um, em dez municípios. Ao todo, 51 municípios terão segundo turno neste ano.